Música Ao despertar do sono Cada pessoa deve refletir imediatamente que o rei dos reis, o santo bendito seja ele, que cuja glória enche toda a terra, está sobre si e observa seus atos, como está escrito. Esconder-se ia alguém em esconderígios e eu não o veria? Assim deve ser cumprido o que foi dito pelo grande salmista de Israel, o rei Davi, Shivit Adonai Lenegdi Tamid, tenho posto sempre o eterno diante de mim. Tefila de Mode Ani Mode Ani Lepanecha Melech Chai Vekayam Mode Ani Lepanecha Melech Chai Vekayam Mode Ani Lepanecha Melech Chai Vekayam Lembrando que as meninas falam Mode Ani Lepanecha Melech Chai Vekayam 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 Boa noite, boa noite, em todas as suas mãos Eu sou meu filho, eu sou meu filho, eu sou meu filho Para você, para você